Ah, e eu tenho algo pra falar pra vocês. Hum! Queria ver você. Ó, pelo que eu sei, o cara também escrito ali atrás, ele é famoso pelo sorriso no olhar. Então, nada mais justo do que ele foi dentro pra gente ver, né? Então, vocês têm um somente de vermelho? Vocês têm um somente de vermelho? Vocês têm um somente de vermelho? Obrigado. Não tem uma pergunta. Eu não tenho nada. Então, eu vou falar um somente. Vou falar um somente. Olá! Boa noite! Ah, eu sou In-Song. Eu sou In-Song, responsando o hip-hop dele. Ah, eu também tenho um somente de vermelho para os brasileiros. Eu também preparei uma fala pra vocês. Você sairia comigo? É... 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 Ele tem bastante dinheiro no real. Eu também queria apresentar uma coisa assim, um rap pra você. Eu vou tentar fazer a parte do Rio na música. Eu vou tentar fazer a parte do Rio na música, um rapaz, 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 Eu vou tentar fazer a parte do Rio na música, um rapaz, 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 Oi, 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 oi Você achou isso que ele vai mais suave? Eu não acho mais que não vou falar Ai, obrigado Eu também Assim, vou ficar um pouco mais pra falar isso Ele é um membro sex também Todo mundo quer ver um pouco Eu acho que meu bumbum é um pouco sexy Eu acho que meu bumbum é um pouco sexy Eu acho que meu bumbum é um pouco sexy Você quer ver o bumbum dele? Vocês querem ver o bumbum dele? Ok Ei, ei, ei O que? Se você derrubar do mundo, você vai me dar uma vez. Vamos lá. Aqui é o nosso site. Agora, as membros, os membros... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí é boa mesmo? É boa mesmo? É sexy! Ah, eu também... Ah, eu também... Eu também prefarei alguma palavra para vocês. Fantasia... Também... É sexy. E aí... É... Eu... 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 Eu gosto muito de banana, mas depois que experimentei a carne brasileira, me apaixonei A carne brasileira é muito boa Eu sou Neymar Eu sou Paulinho Eu sou... Eu sou... Donalinho Eu sou Kevin Então, ele, quando está em ver, ele gosta muito de frutos Ele o que você diz Você sabe que ele gosta muito de frutos Se você gostou de comer uma fruta para você? O que é papaya, não é? O que é papaya? Papaya não tem que ser fechado em português Mas eu comecei com a lelon e comecei, mas gostei Papaya é muito gostoso! Estou muito bem, mas você está muito bem Alguém tem que tomar uma fruta para você? jackets Muito bom Se gostoso, é pessoal Com o pacote Coisa 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 Açaí, açaí, açaí Açaí, açaí Açaí, açaí 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 Eu vou experimentar a fruta açaí Espero que vocês experimentem a cerveja Açaí Açaí Mais palmas para a Luzão Obrigado, obrigado Bem Eu quero entender uma coisa Como se Júri de Bolsonaro 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 Eu quero entender mais um pouco desse Chanha e minha senhora Aqui é Chanha e minha senhora Vocês entenderam Chanha e sua mãe Júri de Bolsonaro Ah Ah! Ah, eu... 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 Eu tenho que ir embora. Eu, eu tenho que ir embora de você. Então eu tenho que ir embora. Ah... Eu.. Eu não tenho outra coisa. Eu não tenho nada mais para você. Bom, eu falei para o primeiro. A mãe dela. Quantos anos de senão... Ah, é muito bom. Chanhyn é um muito bom e muito bom. Chanhyn é um bom desempenho. O mais do mesmo! Eu sou uma criança de escola primária Mas como é criança? Eu gosto muito de fazer bem prazer Eu gosto muito de fazer bem prazer Mas eu gosto muito de bem prazer Eu gosto muito de bem prazer Ele fica chateado muito fácil Eu gosto muito de bem prazer Eu gosto muito de bem prazer Você é uma música que eu vou fazer Foto Brand Ah, e você também fez uma música que eu vou fazer Foto Brand E você também fez uma música que eu vou fazer Foto Brand E você também fez uma música que eu vou fazer Foto Brand Foto Brand Fueanda Fua mitä Fua 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 Oi! Ai, 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 ai Eu estou feliz Oi, eu estou feliz Olá, eu sou o SF9 Seixão, Kéang Não é só falar do SF9 Tem que não falar uma coisa ali Não, não, não Não, não, não 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 O SF9 A CIDADE E aí A CIDADE O SF9 O SF9 O SF9 O SF9 O SF9 O SF9 Não, não, não Olha, olha Olha Obrigado Ele trouxe Sámi e Anja Sámi e Anja Sámi e Anja Romão? Romão? Romão para o Brasil Onde em Anja Falou Dei Asta 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 E não, eles vão se acessar e eles ficam muito adeus É muito bom É só muito bonita É muito bom É que sim, uma vez mais bonita Fantástico, muito bom Então, agora vamos... Por que os dois Magnês estavam com esse Central em Ascensão, o centro? Então eu quero saber quem realmente é O que é que você escreveu? Eu acho que a gente escreveu em Sunda. Mas eu preciso de uma combinação. Eu preciso de uma combinação. Então eu acho que você vai ver aqui pra mim. Ah, a música... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele sempre pode ter os dois! E aí, uma vez mais caras, se conhecer um pouco mais...